Aí galera, vamos chegando aqui na empresa da Express Adorno Antigamente a Adorno era aqui, deixa eu mostrar pra vocês Quando eu entrei na Adorno era aqui, esse vidro azul ali Madeira aí, ainda pertence a Adorno ainda Lá desse barracão, tudo aí deles, onde funciona a Cider Sul Pra fazer as carretas, agora tá lá pra frente Ali era o antigo prédio da Adorno Depois ele se deve pra cá, quase Chegando no pátio Ele vai refazer essa piscina que tem peixe em volta da empresa Porque aqui era um banhadão, então suga muito a água E ele vai fazer tipo uma piscina mesmo, né Pra pôr os peixes ali, tá mexendo tudo em volta aí, né O aquário vai fazer um, tipo uma piscina, né Com uma jota Daí vai dar pra ver os peixinhos em cima da água Pedra Chegando na portaria aqui Essa escaneia de fazer o teste O teste de motorista é feito com a Econel Ai, que canseiro, parece um um tiro Bom dia Bom dia 22 63 33 Tubarão Carregado Jair José Pereira Deixa eu ver aqui que essa carreta não é minha É Alfa, Bravo, Juliette Terceiro, quarto Nono, oitavo Abj Beleza Faz uma fichinha pra mim, por favor Machado Você fica pronto A gente vai custando Boa 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 Ele é porta, não tá abrindo Porta do motorista Olha o Júlio Já tá vindo lá Já vem me incomodar Já vai vir me incomodar, é Júlio? Já leva lá